e fala galera beleza aqui quem fala é o Anderson treinando mais um vídeo de Subway Surfers Berlin 2021 pessoal e pessoal por mais que não é um vídeo assim de jogando coisa só blá 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 é vai ser mais um vídeo daqueles na sala de opiniões ou bacana a esperança de vocês só que nesse caso aqui não vou matar por que não tem como como assim eu vou explicar bom como eu já disse como já fica em um vídeo anterior né eu fico um vídeo explicando porque não pode vergonha e aí André aí André participando aí do vídeo ó mas então pessoal bora para o que interessa que é a pergunta por que alguns personagens da versão chinesa não veio para a gente ainda e bom para você que tá boiando esse assunto que eu acredito que não é esse ponto vocês já devem saber mas para quem não sabe é o seguinte a versão chinesa do jogo na versão chinesa na China do Subway Surfers lá tem personagens exclusivos lá da versão dele lá tem vários personagens exclusivos vários vários mesmo que a gente tenha noção então uns são muito bonitos outros mais ou menos outros feiosos para dedéu e bom é felizmente alguns desses personagens já veio para a gente diferente infelizmente como por exemplo o Ace que ele é o surfista de Macau na versão chinesa que veio para a gente em Dubai 2019 a Amy que ela é a surfista de Chengdu veio para gente em rios que em 2019 também teve o Hulk veio agora em jogo de isque ele já tava nos arquivos do jogo antes mas ele não veio oficialmente para o jogo só agora em jogo de isque 2020 temos aqui também ali também veio para gente que foi em pequim 2020 que ela veio também a marreco que veio em singapura 2019 de sânia ai esqueci de falar ali o que veio também é a surfista de Guilin o Ho é a surfista de Ganzo a Mimi também veio para a gente em Moscou 2019 ela é a surfista de Raiden a Ming também veio para gente em 2020 em Pequim que ela é a surfista de Hanzhou parece que é o nome a Rin que veio para a gente criou 2019 que ela é a surfista de caramba esqueci o nome Guanzhou é a surfista de Guanzhou o Kim que veio para a gente em 2020 também embora ele já tinha data em 2019 mas ele só veio oficialmente em 2020 na atuação agora é de Jonathan Gaisky mas ele já acaba por gata em Amsterdam eu sou o surfista de Xi'an e eu acho que só é por enquanto são só esses eu não vou considerar a Austin e o Hatch que ele ambos os dois entre as duas versões mas enfim por mais que já tenham chegado esses personagens novos da versão xingueira né esses personagens da versão xingueira ainda tem muitos mas muitos personagens ainda faltando para a gente né tem muitos e também as possibilidades mais famosas como por exemplo a Tang Shin conhecida como coração de açúcar o pequeno tigre né que o tinha batizou ele assim também temos a mouse temos a pandinha temos vários aí que estão aparecendo aí na tela para você se eu conseguir encontrar as fotos dele que tem vários e vários personagens na versão chinesa ainda exclusivos de lá que não veio para a gente alguns são até bem velhos já mas não veio e bom muita gente quer saber o porquê disso bom infelizmente ainda felizmente não sei né é felizmente ainda não tem uma 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 teoria concreta assim que realmente comprova aí 100% que aqueles personagens não vão vir para a gente então por enquanto só tem teorias ou opiniões beleza e eu vou falar aqui a minha teoria de o porquê dos personagens da versão chinesa não terem vindo para a gente e a minha teoria que eu acho que é a que mais a que mais faz sentido é que a Cibo só tá pegando personagens da versão chinesa de word turno como vocês podem ver né e o porquê disso é o seguinte é até o momento todos os personagens da versão chinesa que veio para a gente são todos de word turno todos de atualizações normais só que exclusivas de lá podem ver o ex de Macau a Meme a Meme o Rho o Kim que foram os últimos né tipo até os últimos que veio que foi o Kim e o Rho são de word turno todos eles são de word turno não tem um que não é que são de evento não tem nenhum aí que é de evento especial da versão chinesa todos os personagens são de word turno ou seja seguindo essa lógica temos duas opções como vocês sabem acabou os personagens de word turno da versão chinesa todos os personagens de word turno da versão chinesa que tem já tem aqui na nossa versão ah mas Anderson e os outros personagens também veio em atualizações já que a Kanishin veio na atualização de Hangzhou com a Aime e a Shingye também veio com a atualização da Aime e tal porquê eles não vêm bom nos personagens padrão da versão chinesa não faço a menor ideia eu realmente não faço a menor ideia do porquê eles não terem vindo ainda mas personagens como Kanishin Kanishin e Maus e tal é porque eles são personagens de eventos da versão chinesa e isso também inclui personagens do passe também sim personagens do passe também incluindo esse negócio podem ver nenhum personagem de evento da versão chinesa nunca veio para a gente e olha que tem personagens lá que são antigassos já como por exemplo a Kanishin a Kanishin é 2018 2018 cara ou seja ela já é velha para a versão chinesa para a nossa versão e em 2020 2020 a Ming e a Kanishin não pegaram porque não quis ou por causa disso eles são personagens de evento da versão chinesa e personagens de evento da versão chinesa costumam ser exclusivos totalmente exclusivos para a versão dele como por exemplo a Shao Yan que foi uma das últimas personagens da versão chinesa apareceu recentemente ela é a personagem do passe e o Hian né o Hian Paz ele em uma conversa aqui né uma das conversas ele começou a traduzir alguns nomes dos personagens não tem nenhuma descriçãozinha né tipo sei lá fulano e tal sofista de não sei quem não tem? pronto ele começou a traduzir esses sobrenome aí na versão chinesa né e em vários e vários personagens outros personagens tem um nome de exclusivo como por exemplo a mouse ela tem um negócio de exclusivo da do ano novo do rato o pequeno tigre que tem a descrição de exclusivo da primavera e a própria Shao Yan que é exclusiva da versão chinesa e alguns outros que o Hian não se alusiu mas alguns deles aí tem essa descrição que são que são exclusivos de algum evento e tal entendem? ou seja pessoal a Shibo não tá pegando personagens de eventos assim então tipo personagens na versão chinesa que vinha evento já podem ter já podem podem descartar a espera que eles vinha por enquanto nenhum deles vieram e provavelmente vão passar muitos minutos assim eu espero que não eu espero que eles venham mas do jeito que tá eu não tenho esperança nenhuma que eles possam vir porque eles são personagens exclusivos 100% exclusivos da versão chinesa e só os guild world como que veio? agora Anderson por que isso Anderson por que eles são exclusivos da versão chinesa? por que a gente não pode pegar os personagens deles? por que? bom a minha teoria é que eles podem ter algum direito ao coragem lá né algum direito ao coragem dos personagens e tal como por exemplo o personagem de dragão lá que ele é um personagem de parceria do filme ou seja a menos que a Shibo ocidental faça a parceria com o filme lá da China eles não vão poder trazer aquele personagem pra gente porque eles são direitos ao coragem a mesma coisa são os personagens da UNFPA pra eles eles não podem trazer do nada eles eles precisam fazer aqui comprar os direitos dos personagens não é assim entendem? então eu acho que essa é a teoria minha teoria entende? então tipo resumindo aqui personagens da versão chinesa que vinha em eventos tem muita mas muita chance de não vinherem pra nossa versão e personagens de world corno normal tipo que vem aquela versão normal tem uma pequena chance de vinherem pra gente ah e outra coisa os personagens de Wuhan não são de world turno todos eles são de eventos aquela menina e o eposo são de eventos não são de world turno não entende? beleza né? acho que vocês entenderam aqui então por enquanto é isso a lógica da Shibo só tá pegando personagens da versão chinesa de world turno não de eventos por enquanto e até então nem nenhum personagem da versão chinesa até então voltou como um personagem de world turno não veio mais nenhum personagem de world turno vem atualização nova mas não vem de world turno cara não vem um personagem como world turno só é evento e se continuar assim pode que eles não venham nunca venham tipo tem personagens lá que de fato nunca vai vim pra gente como a shawian aquele dragão e o eposo o eposo é de torneio pessoal torneio ele não vai vim de jeito nenhum de jeito nenhum aquele jake sofista também não vai vim é aquele jake e aquela harumi toda bugada toda maluca porque os malucos também não vão vim porque eles são super raros na versão chinesa imagina a nossa versão que eles não vão vim de jeito nenhum e por aí vai né por aí vai eu espero que vocês tenham entendido aqui a minha a minha teoria beleza? ela vai falar aqui a minha opinião sobre eles eles poderiam vim pra nossa versão? poderiam sim velho não fez problema nenhum eles virem pra gente mas infelizmente a Shibo não faz nada em questão a isso então a gente só precisa aceitar e ficar com a esperança né? por aí pessoal infelizmente até agora não tem chance nenhuma que eles virem mas eu queria muito aqueles personagens queria vir mais mas então pessoal o que vocês acharam da minha teoria? vocês acham que a minha teoria tá errada? vocês querem uma teoria melhor do porque eles não virem? deixa aí nos comentários velho a opinião de vocês quero muito saber beleza? e pessoal muito obrigado a cada um que assistiu esse vídeo eu espero que vocês não tenham ficado com raiva de mim que eu só falo merda aqui no vídeo e olha só vai ser um vídeo aqueles bloqueio na prancha não é não só amanhã vai então pessoal até o próximo vídeo muito obrigado e fui! E aí E aí E aí E aí E aí